E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e essa aqui é mais uma edição do 10 Perguntas. Aquele programinha de sábado que vocês mandam as suas dúvidas, questões sobre o Nerd News, sobre mim, sobre o universo nerd, sobre DC, Marvel, Star Wars, eu respondo aqui na lata em vídeo pra vocês. Então vamos começar a responder as perguntas que vocês mandaram lá pelo Instagram, arroba nerdnews, começando pela do Armando Underline NTO, qual o maior vilão de todos os tempos? Cara, essa eu não tenho a mínima dúvida de que é aquele da Marcha Imperial, o Lord Sith, Darth Vader. Continuando aqui com o G.pand, Marcelo, desde quando e da onde vem essa sua paixão por quadrinhos? Adoro o canal. Quando eu era um pequeno Marcelo, na verdade, eu devia ter ali 5, 6, 7 anos, não sei bem ao certo, eu ganhei uma caixa cheia de quadrinhos, assim, que era de uma vizinha que tinha um filho que adorava também, só que a fase dele passou e tal, e aí ela tava doando, e ela me encontrou e... Não, vou dar pro Marcelo, que eu era vizinho dela. E a partir dali, cara, eu só fiz isso por muito tempo, assim, quando eu era bem pequeno ainda, e desde então, pô, não tem como não associar um pouco da minha infância aos quadrinhos, e claro, que eu leio até hoje também. Jairo 423. O Quarteto Fantástico vai aparecer no Vingadores 3? Cara, isso provavelmente não vai acontecer, né? Isso porque, só pra entender bem, o Quarteto Fantástico, embora eles sejam personagens da Marvel Comics, os direitos cinematográficos deles pertencem a Fox. Isso porque a Marvel, no final da década de 90, ou melhor, no meio da década de 90, vendeu os direitos cinematográficos pra outro estúdio, porque tava à beira da falência. Então eles conseguiram esse dinheiro em troca dos direitos cinematográficos desses personagens, assim como fizeram com o Homem-Aranha, que venderam pra Sony, fizeram também com os X-Men, tanto é que o filme do Deadpool, assim como do Gambit, como dos próprios X-Men, serão todos produzidos, e são todos produzidos pela Fox. Então, isso provavelmente não vai acontecer porque são estúdios concorrentes. A menos que, como a gente sabe, o Quarteto Fantástico anda muito mal das pernas, a Fox decida fazer uma parceria com a Marvel Studios, assim como a Sony fez no caso do Homem-Aranha. E aí sim, a gente veria os dois supergrupos juntos. Seria bem legal sim, mas eu acho super improvável. Já de OLVR, por que os homens gostam tanto da Arlequina? KKKKKKKKKKKKKKK Tirando o fato dela ser gostosa... Gostosa... Ai que, underline, style. Caso você pudesse viajar um tempo, você iria para o futuro ou para o passado? Cara, essa pergunta é excelente. Sério, parabéns. Eu não sei, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu iria para o futuro, para fazer algo tipo o que o Beef faz lá em De Volta para o Futuro 2, sabe? Que ele vai, pega o almanac de esportes, descobre todos os campeões a partir daquele ano, e daí ele volta para o tempo dele e aposta tudo na loteria e fica milionário. Bom, essa é uma hipótese. Além disso, cara, o passado já está escrito nos livros de história, né? O futuro seria algo totalmente novo. A gente poderia ver em que estado estão as tecnologias. Poderia me ver no futuro, cara, saber como eu estou daqui a 20, 30 anos. Pô, ia ser maneiro. E a Esther F. Fons. Quem você acha que poderia ser um interesse amoroso da Diana Prince na Liga da Justiça? Olha, vocês talvez me julguem por isso, mas apesar desse casal não ser canônico dos quadrinhos, né? Eu sou um grande fã da série animada da Liga da Justiça, que tinha como produtor o Bruce Chin. E quem sabe, e quem assistiu essa série sabe muito bem do casal que eu estou falando. Eu estou falando de chipar Bruce e Diana. Bruce e a Mulher Maravilha fazer o casal Bate Maravilha. Cara, a química dos dois que beirava a uma pegada quase adolescente, assim, de um Batman, né? Que não sabia muito bem, não queria demonstrar os seus sentimentos. É, pra mim, muito mais interessante do que o da Mulher Maravilha e do Superman dos Novos 52, por exemplo, sabe? Eu nunca curti muito esse casal, Superman e Mulher Maravilha. Até porque o Clark é um dos únicos personagens da DC que tem muito bem fixado o seu par romântico, sabe? Ainda mais que a Lois Lane, ela já está muito consolidada nesse universo cinematográfico, universo expandido da DC Comics. Então eu não vejo essa possibilidade, mas eu gostaria muito, sim, de ver o Batman e a Mulher Maravilha pelo menos flertando, sabe? Caraca, que massa, velho. Obrigado mesmo, Henrique, pela tua mensagem. Então, velho, eu... a gente fica no Brasil, mais precisamente em Santa Catarina, mais precisamente em Florianópolis. Aliás, uma perguntinha, tem alguém de Floripa que está assistindo esse vídeo aqui? Se tiver, deixa nos comentários só pra eu saber. E o Shulman07 está me perguntando aqui, Você acha que Guerra Civil será o melhor filme da Marvel? Mensagem, um salve pra mim, meu nome é Mikael. Beleza, Mikael, um salve pra você, cara. Cara, eu acho que vai ser sim, sabe? Joe e Anthony Russo já mostraram um ótimo trabalho na direção de Capitão América, o Soldado Invernal. E eu acho que eles têm tudo pra repetir e potencializar essa estrutura narrativa mais sombria também nos filmes da Marvel, sabe? Eles estão colocando nas telonas uma das sagas mais consolidadas e mais firmes da Marvel nos quadrinhos. E eu acho que realmente, nessa luta entre Capitão América e Homem de Ferro, eles têm tudo pra fazer um ótimo trabalho. Então eu espero sim que Capitão América e Guerra Civil seja o melhor filme da Marvel, pelo menos até agora. Lucas Williams. Qual é o seu super-herói favorito da Marvel e o da DC? 10 perguntas, arroba, nerdnews. Cara, ótima pergunta, hein? Da Marvel, eu vou citar alguns, tá? Alguns que eu realmente gosto mais. Eu gosto muito do Homem-Aranha da Marvel, provavelmente foi o personagem da Marvel que mais marcou toda a minha vida. Isso porque tinha uma série animada quando eu era ainda um pequeno Marcelo, que passava na TV. Os quadrinhos do Homem-Aranha sempre foram muito divertidos e mais populares também, então era mais fácil de conseguir. Outro personagem que eu sempre gostei muito, até daquele filme lá com o Ben Affleck, é o Demolidor. Acho a série sensacional, curto muito a pegada dark dos quadrinhos, dele estar sempre pra baixo, triste e tal. Então são dois personagens da Marvel que eu gosto muito, assim como o Capitão América e o Homem de Ferro, que tem um destaque guardado aqui no meu coração. Já do lado da DC, eu gosto muito do Batman e do Superman, porque, querendo ou não, eles são os dois personagens mais populares da editora. Então, cara, como não gostar desses dois? Outro personagem que eu gosto bastante é o Flash. Acho ele divertido, sempre fugiu um pouco dessa pegada mais Batman e Superman. Deixa eu pensar se tem algum outro... Bom, de cabeça agora não, você não pegou de supetão, né, cara? E atenção pra última pergunta, só pra avisar que agora teremos um grande spoiler do último episódio que foi ao ar de Arrow. Quem pergunta é a Ju Portila. O que você achou da decisão de matar a Laurel em Arrow? Você acha que pode ser o gancho que a série precisava ou foi uma péssima ideia? Então, Ju, eu acho que tem dois lados dessa sua pergunta. Primeiro que a gente descobriu o grande vilão de todo o universo DC da história, que é o Mark Gangenheim. Acho que é esse o nome dele, que é o produtor executivo de Arrow. Ele tá demonstrando a vontade dele de acabar com as produções da DC no cinema e na TV, né? Primeiro, Arrow era uma série muito boa. Eu gostei muito das duas primeiras temporadas. E aos poucos ele tá levando essa série pro caixão pra ficar junto com a Canário Negra por lá. Ele já tinha feito algo bem parecido também com Lanterna Verde. Então, né, a gente não pode confiar muito nesse cara. Já o outro lado é que agora a Canário Negra poderá ser melhor aproveitada no universo expandido da DC Comics, né? Quem sabe até vê ela num filme Birds of Prey, quem sabe até, por que não, uma participação no filme da Liga da Justiça. Enfim, com o grande diretor e produtor desse universo expandido, que é o Zack Snyder, acho que ela pode ser melhor aproveitada sim no cinema do que vinha sendo aproveitada nas séries. Então, pensando por esse lado, é algo bem positivo. Ó, já tô errando tudo aqui, já tô falando demais. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês quiserem ver mais 10 perguntas aqui, esse vídeo que vocês mandam lá pelo Instagram, arroba Nerd News, e eu respondo aqui em vídeo no YouTube, não esqueçam de deixar o like, o joinha aqui embaixo, pra eu entender o que vocês estão achando desse tipo de vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, um grande abraço e até já!